Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazerem 4 enfeites de feltro Pra você colocar na sua árvore de natal Eu gostei de eles muito fofinhos, espero que vocês também gostem E se vocês gostarem, se vocês gostam desse tipo de vídeo Não esqueçam de deixar o seu like E se esse vídeo tiver bastante like, eu vou gravar mais um vídeo de natal E se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre e se inscreve agora Que toda quinta-feira tem vídeo novo pra vocês Eu também vou deixar todas as minhas redes sociais aqui na tela do vídeo E aqui na descrição também Me sigam por lá, vamos lá interagir comigo Eu tô sempre lá interagindo com vocês, pedindo opinião de vocês É muito importante pra mim ter esse retorno Então vão lá me seguir também pra gente poder ficar mais pertinho Tá bom? Então é isso meus amores, vamos começar o tutorial Bom, pra fazer os enfeites a gente vai precisar de feltro Eu usei as cores vermelha, verde e branca Vão precisar de linha e agulha Eu usei essa linha mais grossinha que eu quero que ela apareça Tesoura e caneta pra escrever no feltro, né? Vão precisar também de fitas E de enchimento pro feltro, eu não mostrei no vídeo Mas a gente vai precisar de enchimento, tá gente? E algumas coisinhas pra enfeitar Eu usei uma tejoula, pérolas e também de cola Pra fazer esse primeiro enfeite a gente vai precisar de dois de cada Duas meinhas do mesmo tamanho Duas dessa partezinha verde que vai ficar em cima pra enfeitar E duas dessa bolinha branca do tamanho da pontinha da sua bota Ou da sua meia, enfim E depois vão ficar as duas assim, iguaizinhas, tá gente? A gente vai começar pegando uma delas E vamos costurar essa partezinha branca primeiro Eu vou pegar a linha e a agulha, eu vou colocar a linha aqui na agulha rapidinho E vou dar um nó em um dos dois lados da linha só Aí eu vou começar a costurar Vou fazer um ponto bem simples Só pra fixar mesmo E eu vou deixar assim a costura aparecendo Ó, aí eu vou fazendo os pontos Tentando fazer eles todos com a mesma distância Fazer tudo ao redor dessa parte branca E quando chegar aqui nessa parte vermelha A gente vai fazer um pouquinho diferente A gente vai colocar a linha por cima do filtro vermelho, ó, tá vendo? E continuar fazendo os pontos do mesmo jeito que a gente tava fazendo no começo Aí vai ficar um pouquinho mais durinho de colocar a agulha Porque tem mais tecido Mas é a mesma coisa Ó, e quando eu acabei de fazer tudo em volta É só dar um nozinho aqui pra prender bem a linha E cortar o excesso Agora eu vou pegar aquela partezinha verde Vou costurar aqui no topo da botinha E vou fazer a mesma coisa que eu fiz nessa botinha na outra botinha Bom, já fiz as duas, ó, já tá tudo costuradinho Agora eu vou costurar uma na outra E eu vou usar essa mesma técnica que eu usei Esse mesmo ponto que eu usei pra costurar Mas antes eu vou pegar um pedacinho de linha Vou dar um nozinho Que vai ser a linha que eu vou deixar aqui pra prendurar o nosso enfeite depois, né? Aí eu dou um nozinho nela assim E vou costurar junto com a botinha aqui Com a meinha que eu vou costurar agora Tentando colocar a costura em cima da outra costura que a gente já fez Ó, tá vendo? Eu vou colocar a linha em cima do outro ponto que eu já tinha dado Pra não ficar vários pontos extras Pra ficar um ponto em cima do outro O acabamento fica mais bonitinho Ó, agora a linha já tá bem fixa Eu vou costurar tudo em volta E ó, deixei só um espacinho aberto Eu vou colocar o enchimento aqui E vou fechar com o mesmo ponto que eu tava fazendo Não coloquei muito enchimento, tá gente? Só um pouquinho pra ele ficar levemente fofinho E agora eu vou finalizar Enfeitar com um lacinho que eu vou colar aqui com cola quente E em cima do lacinho eu vou colocar uma pérola Eu achei que já ficou super fofinho assim Mas se você quiser você pode fazer do outro lado também Esse lacinho com essa pérola Eu deixei o meu assim mesmo E já tá pronto o meu enfeite Pra fazer o próximo enfeite eu usei dois quadradinhos verdes de feltro Quatro tirinhas vermelhas Sendo que essas tirinhas tem que ser um pouquinho mais largas do que o quadradinho verde, tá? E esses três modelos aqui eu vou deixar lá no blog Que é pra gente fazer o nosso lacinho Vai ter uma foto dele lá no blog pra vocês poderem tirar os moldes, tá? Bom, pra começar a gente vai pegar uma tirinha vermelha no feltro E vamos começar a costurar Daquele mesmo jeito que a gente tava costurando o primeiro enfeite de meia Eu tô usando inclusive a mesma linha Fazer tudo do mesmo jeito E eu vou costurar uma tira assim na horizontal e a outra na vertical Pra formar o presente Costurar dos dois lados, tá gente? Ó, acabei de costurar Ficou assim Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer o lacinho Eu vou dobrar assim Vou passar uma gotinha de cola quente Outra gotinha E vou dobrar de novo Essa parte das laterais eu não colei, tá gente? Fica assim abertinho mesmo Agora eu vou colar aqui na base Colocar outra gotinha Bem no meio Ó, tá quase pronto E agora pra finalizar eu vou pegar esse último pedacinho e vou colar assim em volta E tá pronto lá sim Agora vamos finalizar essa parte aqui do presente Ó, já costurei, coloquei em enchimento E coloquei aquela linha pra pendurar igualzinho eu fiz na meia, gente Mesmo esquema Agora é só colar a fita no presente Bem centralizada Eu colei ela na mesma direção onde tá essa linha de pendurar O rei quando pendurar vai ficar certinho E peguei uma fita colorida que eu vou colar aqui por cima dessas tiras vermelhas Que eu acho que dá um charme muito especial Ficou bem bonitinho presente com essa fita E eu coloquei essa fita pra de um lado também, tá gente? Mas se você quiser você pode colocar de dois lados E ficou pronto Pro nosso próximo enfeite a gente vai precisar de dois círculos assim Com um buraco no meio E a gente vai costurar Encher com enchimento E botar aquela linha igual a gente fez com os outros Ó, depois de pronto vai ficar assim E agora é só enfeitar a nossa mini guirlanda Eu vou pegar essa fitinha vermelha aqui Que é aquela mesma que eu usei na meinha Vou colar bem no centro da nossa guirlanda E vou colar várias outras lantejoulas vermelhas em volta dela Vou mostrar colando algumas pra vocês verem como é que eu tô fazendo Muito cuidado com a cola quente, tá gente? Queima mesmo o dedo Ó, já coloquei duas E depois que eu colocar todas as guirlandas Não, todas as lantejoulas Eu vou começar a colocar uma pérola em cima de cada lantejoula E também coloquei uma em cima do lacinho Ó, no final vai ficar assim Esse é um dos meus favoritos, achei super lindo E o último enfeite a gente vai fazer assim Vamos cortar duas bengalinhas brancas Vamos costurar, rechear com enchimento E botar a linha igual a gente fez com os outros Eu não tô mostrando porque é o mesmo passo, tá gente? E vamos pegar agora uma fita vermelha E vamos começar a colar com cola quente Eu coloco a pontinha assim E vou passando cola em todos os ladinhos da bengalinha Pra ficar bem fixo e pra manter o formato diagonal E aí só enrolando em volta da bengalinha toda E no final cortar o excesso com a tesoura E tá pronta a nossa bengalinha também Então esse foi o vídeo de hoje meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo e até o próximo vídeo